Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pedestres enfrentam dificuldades para transitar por calçadas. A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a operação Dia do Trabalhador. Cerca de 5 mil eleitores da cidade de Vitória do Xingu ainda não fizeram o cadastramento biométrico. A Ação Civil pede instalação de semáforos sonoros em Belém. Em Altamira, debate sobre TV em tempos de fake news. E no bate-papo de hoje, o trabalho da Companhia de Lama de Teatro. Hoje é sexta-feira, 27 de abril, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de acessibilidade. Transitar pelas calçadas de Belém deveria ser uma tarefa fácil, mas nem sempre é. Os pedestres enfrentam dificuldades, principalmente pela ocupação irregular do espaço. Em outros casos, construções inadequadas de imóveis e lixo impedem o direito de ir e vir. O livre acesso de pedestres em calçadas de Belém muitas vezes é dificultado por ocupações irregulares. Com certeza absoluta não é o caso desta praça aqui, mas se você entrar aqui na rua Manel Barata, 7 de setembro, você vê que para a gente poder transitar, a gente tem que pegar o meio fio da rua, passando a frente dos carros, porque estão todas ocupadas com carro de venda, carro de propaganda, isso e aquilo, e que exige uma melhor fiscalização e distribuição, embora esses cidadãos precisam também trabalhar. A cena é comum em vários pontos da cidade. Pedestres têm que dividir a calçada ou andar pelo meio da rua, pelo fato desses espaços públicos estarem ocupados de forma irregular. A situação motivou o Ministério Público do Estado do Pará a emitir uma recomendação à Prefeitura de Belém para que retire imediatamente os estabelecimentos ou ambulantes que estão ocupando de forma indevida áreas públicas da cidade. Nós temos uma estratégia e um diálogo com a Prefeitura, no sentido de não só desobstruir e desocupar espaços públicos que estão ocupados de forma irregular, sem autorização, sem regulamentação, alguns deles dentro das vias públicas, causando não só dificuldades para a mobilidade, mas também problemas relativos à higiene, à segurança das pessoas. E, ao mesmo tempo, fazer com que essas atividades possam ser direcionadas, orientadas, estimuladas a ocuparem, mesmo que eventualmente, áreas da cidade que precisam ser dinamizadas. A medida busca garantir o ordenamento territorial e facilitar a mobilidade. Ela é uma estratégia de organização. Você coloca pessoas interessadas em trabalhar, em ter uma vida econômica, oferecendo seus serviços e seus produtos, num espaço onde a cidade também precisa disso. E não onde ela já está super ocupada e onde não tem esse espaço livre, esse espaço público. Elas estão ocupando um espaço que é de mobilidade e não de atividade econômica. No documento, o promotor recomenda que a Prefeitura de Belém, por meio das Secretarias Municipais de Urbanismo, Economia, Meio Ambiente e Assuntos Jurídicos, inicie o trabalho de fiscalização e notificação de pessoas que estão fazendo ocupação indevida. A SEURB, especificamente, todas as vezes que nós vamos fazer uma interferência em alguma irregularidade, nós partimos de uma notificação, fazemos um prazo para a defesa, abrimos uma discussão em cima, provamos ou não se o cidadão está certo ou se está errado, fazemos o processo todo instruído em cima da legalidade, em cima da lei. A partir daí, ou o morador, ou o permissionário, ou o munícipe se regulariza, ou a SEURB, através do Departamento de Demolições, faz a retirada sumária daquela irregularidade. A medida deve ser tomada para coibir de forma gradativa os usos de espaços públicos por estruturas fixas, garantindo a integridade dos espaços públicos, mobilidade e acessibilidade. A fiscalização deve ser feita por órgãos da Prefeitura de Belém. A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje, sexta-feira, a operação do Dia do Trabalhador. O principal objetivo é reduzir os números de infrações nas estradas federais durante as comemorações do feriado. A operação segue até meia-noite de terça-feira. No Pará, os reforços ocorrerão nas rodovias onde apresentam os maiores índices de infrações. A BR-316 terá maior atenção, principalmente nos trechos entre o entroncamento e os municípios de Benevides, Castanhal e Santa Maria do Pará. A BR-308, no trecho que interliga os municípios de Capanema e Bragança, e a rodovia BR-010, conhecida como Belém-Brasília, também estarão com reforços de policiais. A PRF pretende reduzir os números de infrações em relação ao ano passado. Em 2017, 17 acidentes foram registrados com 19 pessoas feridas e mais de 1.600 notificações foram expedidas. A maioria por excesso de velocidade e por direção perigosa, quando o motorista dirige sobre efeitos de bebidas alcoólicas. A Polícia Rodoviária Federal alerta ainda que é necessário responsabilidade e prudência dos motoristas para que haja redução nas estatísticas dos crimes nas estradas. As famílias que recebem pelo programa Bolsa Família aqui em Belém têm somente até o dia 11 de maio para procurar o serviço de saúde para avaliação da condicionalidade da saúde, que consiste na avaliação do estado nutricional, verificação da cobertura vacinal para crianças menores de 7 anos e a verificação do acompanhamento pré-natal para as gestantes. Essas avaliações são obrigatórias para mulheres de 14 a 44 anos, crianças menores de 7 anos e gestantes de qualquer faixa etária. A família deve procurar a unidade municipal de saúde ou estratégia saúde da família mais próxima da residência ou onde já faça o atendimento, levando o cartão do programa federal, a carteira de vacinação das crianças e ou cartão da gestante. As famílias que não comparecerem às unidades de saúde para fazer a verificação e se não tiverem os dados atualizados, correm o risco de ter o benefício bloqueado e até cancelado. Mais informações na Secretaria Municipal de Saúde, que disponibiliza o telefone 91, que é o código diário, 3236-1889. Apesar da expansão, o acesso à internet no Brasil ainda é baixo. Os dados mais recentes do IBGE são referentes ao ano passado e mostram que 57,8% dos domicílios possuem acesso à internet. Apesar de ser um grande salto na comparação ao longo do prazo, o número é pequeno em comparação a outros países do mundo. Apesar de melhora no cenário, o acesso à internet ainda é baixo no Brasil. Em 2005, 13% dos domicílios do país tinham conexão, mas foi apenas em 2014 que mais da metade das casas brasileiras passaram a ter acesso à internet, quando o índice chegou a 54%. O aumento do acesso à internet no Brasil se deve, em grande parte, à ampliação da conexão por meio de celulares e outros dispositivos móveis. De 2013 para 2014, a conexão exclusivamente por equipamentos portáteis aumentou 6 pontos percentuais, saindo de 5% para 12%. No Pará, no ano passado, 1,4 milhões de domicílios tinham acesso à internet, o que equivale a 61%. E a maior parte do acesso, 61% do total, é feito através de celulares, 17% é feito através de microcomputador, 4% através de televisão e 5% pelo tablet. E agora nós vamos falar sobre a eleição. Cerca de 5 mil eleitores da cidade de Vitória do Xingu ainda não fizeram o cadastro biométrico obrigatório e podem perder o título eleitoral, caso não compareçam à unidade eleitoral até o dia 9 de maio. O prazo para o cadastro biométrico de eleitores do município de Vitória do Xingu encerrou no último dia 2 de abril, mas como o Tribunal Regional Eleitoral não alcançou a meta, resolveu dar uma última chance aos mais de 5 mil eleitores do município de Vitória que ainda não compareceram e que podem perder o título de eleitor se não chegarem aqui para realizar a biometria até o dia 9 de maio. Para esse público, a biometria é obrigatória. Quem não fizer o cadastramento, no caso, já nesse período da revisão que é obrigatória para a vitória do Xingu, vai perder tanto o título, ele vai ser cancelado e, consequentemente, benefícios sociais, como pensão, aposentadoria, seguro-defeso, quem quiser fazer o Enem, por exemplo, os jovens, às vezes o pessoal fala, ah, só os velhos. Não, gente, os jovens também. Quem quiser fazer o Enem está impedido. Quem passar no concurso público, você pode fazer todos os concursos públicos e passar em primeiro lugar. Você não assume. É uma das primeiras certidões lá. Quando que as pessoas vão recuperar o seu título? Não é nem recuperar, na verdade, é fazer o novo alistamento. Em novembro. Em novembro de 2018, após as eleições, você pode comparecer ao cartório. Fora isso, você pode vir aqui e fazer uma emissão da segunda via, por exemplo. Transferir, não transfere. Fazer revisão, você não faz revisão. Quitação eleitoral de quem não fez a biometria, também ninguém emite. Então, não adianta. Aí, tem pessoas que estão pensando, vou chegar lá e vou pagar uma multa. Você não vai pagar multa, porque você não tem mais nem título para isso. O último recurso do TRE para deixar eleitores do município de Vitória do Xingu em dia com a justiça eleitoral, será realizar um serviço itinerante, que vai funcionar hoje, sexta-feira, e amanhã, sábado, até as quatro da tarde, na comunidade de Belo Monte. Veículos serão disponibilizados para levar essas pessoas que moram em agrovilas e vicinais até a localidade de Belo Monte, em uma escola onde o serviço será oferecido. Nós montamos uma parceria, fizemos uma parceria, na verdade, com a prefeitura, que está colaborando, cedendo ônibus. Os ônibus irão passar nos travessões. Então, como o nosso público está muito nos travessões, eles estão isolados, então a prefeitura está cedendo ônibus. Os ônibus irão passar nas casas. São ônibus escolar que passam todos os dias para pegar os alunos. Então, você já sabe a rota. Então, esses ônibus estarão passando a partir de amanhã, no mesmo horário escolar, que é sexta, e sábado também estaremos funcionando esse itinerante em Belo Monte. Então, assim, é uma oportunidade única. A baixa procura dos eleitores de Vitória do Xingu pela biometria pode estar ligada à migração de pessoas para outras cidades, após o grande número de desempregados pós Belo Monte. Temos duas hipóteses. Uma são os eleitores que vieram no período da usina, trabalharam aqui, foram embora e até agora ainda não transferiram o título para onde eles se estejam morando. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese, que é mais realista, que é a dificuldade de deslocamento. Como os travessões não têm ônibus, não têm uma linha de ônibus, não têm uma linha de van ou micro-ônibus que seja, qualquer coisa. Não têm um transporte regular. Então, tem essa dificuldade de eles saírem do interior para virem para Altamira ou para irem para outro local e passarem o dia na fila para depois ver a possibilidade de voltar para cá. O cartório eleitoral de Altamira alerta para os eleitores de Altamira que o cadastro biométrico ainda não é obrigatório para as eleições deste ano. Só será exigido pela justiça eleitoral a partir de 2020. Por isso, não é necessário vir para cá cedo e superlotar o cartório eleitoral, pois todos vão ser atendidos. Mas a prioridade é para eleitores de Vitória do Xingu, que já vão ter o prazo encerrado no dia 9 de maio. A Alessandra mora em Belo Monte e já foi realizado o cadastro biométrico antes de encerrar o prazo, para garantir que não terá o título cancelado. Sobre através da televisão, que o seu prazo encerra agora em maio? Foi, pela televisão. Correu para cá para agilizar, né? É. E agora nós vamos falar sobre fiscalização. Acontece desde o dia 25 de abril até o dia 4 de maio a operação do Dia das Mães. A ação conta com fiscalizações em todos os seis shoppings da região metropolitana de Belém com o intuito de inibir possíveis irregularidades na relação de compras dentro desses centros comerciais. Os fiscais atuam com supervisão dos estabelecimentos situados dentro dos shoppings Pátio Belém, Bosque Grão-Pará, Boulevard Belém, Parque Shopping, Castanheira e Metrópole. A vistoria consiste em procedimentos como verificação da correta emissão do cupom fiscal para o consumidor, informações necessárias sobre a devida precificação nas vitrines e em gôndolas, a disponibilização da inclusão do cadastro da pessoa física do consumidor na nota fiscal cidadã, além da disponibilidade do Código de Defesa do Consumidor. Em cinco anos, a população brasileira com mais de 60 anos de idade cresceu 18,8% entre os anos de 2012 a 2017. O estudo mostra que em 2017 a população brasileira foi estimada em 207 milhões e 100 mil um crescimento de 4,2% em relação a 2012, quando havia 198 milhões. Destes, 4,8 milhões são idosos e a tendência é de crescimento. Neste grupo, as mulheres são expressivas, com 16,9 milhões, representando 56% dos idosos, enquanto que os homens são 44%. Os dados mostram que ao mesmo tempo em que o contingente de idosos cresceu, a parcela de crianças de 0 a 9 anos de idade na população residente caiu, passando de 14% para 12% no mesmo período. Neste caso, uma redução de 3% do total de pessoas nessa faixa etária. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. A Ação Civil pede instalação de semáforos sonoros em Belém. E em Altamira, debates sobre TV em tempos de fake news. E no bate-papo de hoje, o trabalho da companhia Dilama de Teatro. Oi, Augusto. Ai, meu Deus do céu. Quer me matar de susto, mulher. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar novamente sobre acessibilidade. Atravessar as vias públicas da capital paraense é uma tarefa difícil. Muitos motoristas não respeitam a sinalização. Para os deficientes visuais, é ainda muito mais complicado. E com a finalidade de garantir melhor a acessibilidade, o Ministério Público do Pará apresentou uma ação civil pedindo a instalação de semáforos sonoros aqui na capital paraense. Caminhar por Belém não é nada fácil para quem possui deficiência visual. As principais reclamações são sobre as calçadas irregulares. Dificuldade com as calçadas, que são muito esburacadas. Primeiramente, a calçada, que são com difícil acesso. Muitas calçadas, só buraco e muito ruim de andar. Segundo é o sinal, que para atravessar essa avenida principal, como a Almirante, ali a Júlio César, em frente à Praça do Marex, que eu moro ali próximo. E muitas ruas aqui em Belém, a gente precisa de ajuda das pessoas, né? Senão, não tem como atravessar. É assim, as calçadas, elas não são adequadas para ninguém, não só para nós deficientes, como para qualquer outra pessoa que possa passar. Porque você tem que, às vezes, esticar as pernas, às vezes, você tem que passar. Aquelas que não são retas, né? Nem as linhas-guia que eles colocaram, às vezes, não chega. A gente vai direto no porte, num boelho, assim. Além das calçadas, nem todos os semáforos da cidade possuem sinal sonoro. Desde 2010, o Ministério Público do Pará vem requerendo à Prefeitura o cumprimento da legislação que garante a acessibilidade das pessoas com deficiência. É garantir, primeiro, segurança, depois autonomia e independência para as pessoas com deficiência visual. E esse direito, ele está encartado numa lei, que é a Lei 8.318, uma lei municipal que determina, desde 2004, que todos os semáforos onde haja travessia de pedestres sejam sonorizados, para garantir a acessibilidade e segurança das pessoas com deficiência visual. Apesar de reconhecer a relevância do pedido do Ministério Público, o juiz Raimundo Santana, que julgou a ação civil, alegou que não pode impor o cumprimento imediato da obrigação por parte do Poder Público Municipal. A Prefeitura de Belém e a Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana têm o prazo entre 2019 e 2020 para incluir no orçamento a instalação de equipamentos sonoros como esse. É uma medida que vai ser inserida no orçamento de 2019 e no orçamento, se for necessário, de 2020, fazendo com que os 350 pontos de travessia de pedestres onde existem semáforos, sejam sonorizados, a fim de garantir essa questão da acessibilidade e segurança das pessoas com deficiência visual. As verbas deverão contemplar a ampliação desse tipo de serviço com a implantação dos instrumentos sonoros para outros pontos da cidade, que não foram identificados pela Prefeitura e SEMOB. O descumprimento da obrigação implicará em multa. É a própria decisão já prever situações coercitivas em caso de descumprimento. Então, é bom observar que tem dois pontos. Primeiro, é as multas, multas pecuniárias à administração municipal e à SEMOB. E, no segundo momento, se houver o descumprimento continuado da medida judicial, pode o agente público responsável pela efetividade da medida sofrer um processo relativo à improbidade administrativa, respondendo, nesse caso, a um processo de improbidade administrativa pelo fato do descumprimento de uma medida judicial. As pessoas com limitações visuais comemoram a iniciativa. Eles vão ajudar bastante, porque nem sempre tem alguém disponível para ajudar a gente a atravessar a rua. Às vezes, nós temos que ficar um tempo, assim, esperando que apareça alguém que possa ajudar. A gente não vai precisar das pessoas para atravessar. E, segundo, muito útil. Nem toda vez tem pessoas para atravessar. E, quando não tem pessoas para atravessar o sinal, a gente fica um tempão lá, esperando alguém aparecer para ajudar. A independência que a gente já tem, mas a independência de atravessar sozinho. O sinal ajuda bastante, porque a gente já sabe quando vai atravessar, por conta do sinal. Ele ajuda muito nisso. Não que a gente não vá apresar de alguém. Mas, se o sinal estiver em perfeitas condições, dá para atravessar tranquilo. Para o promotor, a medida não visa apenas a acessibilidade, mas também o direito fundamental à mobilidade. A acessibilidade é um direito fundamental para a pessoa com deficiência poder sair da sua casa para o atendimento médico, para uma unidade médica, para uma escola, para o lazer, ir a um cinema, ir a uma praça. Então, é esse direito que está sendo postergado, ou obstado, nesse caso, dos semáforos, pela falta de sonoridade. E, por meio de nota, a Prefeitura de Belém informou que a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém está analisando a decisão judicial para tomar as medidas cabíveis. As inscrições para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos terminam hoje. Por meio dessa prova, pessoas que desejam retomar os estudos podem obter certificação de conclusão dos ensinos fundamental e médio. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, para se inscrever, basta acessar o site em sejanacional.inep.gov.br. Para as pessoas que desejam obter o certificado do ensino fundamental, é preciso ter 15 anos completos até o dia da prova. Já para quem deseja o certificado do ensino médio, é necessário ter 18 anos completos. O enseja será realizado no Brasil no dia 5 de agosto. Já o enseja exterior será no dia 16 de setembro. Para as pessoas privadas de liberdade, o exame será aplicado nos dias 18 e 19 de setembro e de 17 a 21 no exterior. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. Cerca de 50 animais serão oferecidos para adoção neste domingo na 27ª edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos promovidas pela Prefeitura Municipal de Belém na Praça Dom Mário Miranda de Vilas Boas, no Conjunto Marex. O evento acontece de 9 às 13 horas. Todos os animais estão abrigados no Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. e para adotar, é necessário apresentar documento oficial como foto e comprovante de residência e passar por uma entrevista com a equipe técnica do Centro de Zoonoses. Serão disponibilizados ainda serviços gratuitos de vacinação antirrábica e orientações sobre animais, peçonhentos, dengue, zika e chikungunya. A Defesa Civil de Belém abriu 80 vagas para cursos de capacitação para quem deseja atuar como voluntário no órgão. As vagas podem ser preenchidas por pessoas acima de 18 anos aptas a realizar atividades físicas. Priscila Pineiro tem as informações. Marcos, os interessados nos cursos devem comparecer até o dia 18 de maio na sede da Defesa Civil que fica na Travessa Campos Salles, bairro do Comércio, em Belém. No ato da inscrição, é necessário levar um comprovante de residência, cópia do RG, além de comprovante de tipo sanguíneo e antecedentes criminais e uma foto 3x4. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. A partir deste sábado, um trecho da Travessa Humaitá entre as avenidas João Paulo II e Duque de Caxias adotará mão única no sentido Marco Pedreira. Os motoristas, pedestres e moradores devem ficar atentos às mudanças e quem precisar trafegar na área deve redobrar a atenção. Tudo porque o trecho passará a ser mão única, o que deve ocasionar congestionamentos. A mudança adotada pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém é para a conclusão da segunda etapa da implantação do binário da Travessa Vileta, que corresponde aos bairros da Pedreira e Marco. O último dia da Publicomen em Altamira abordou assuntos importantes não só para os profissionais da comunicação, mas para a sociedade em geral. cerimonial básico e a TV em tempos de fake news, que são as notícias falsas que se espalham sem investigação. Falar em público é para muitos um desafio, mas comunicar-se diante de um mercado cada vez mais competitivo se tornou uma necessidade independente da área de atuação. Aqui na Oficina sobre a Arte de Falar em Público, o momento foi de vencer o medo e buscar conhecimento para se comunicar com excelência. Olha, o nosso objetivo nesta oficina é fazer com quem, além do radialista, jornalista, profissional de comunicação, outros profissionais também, eles também aprendam a aprimorar as técnicas da arte de falar em público, porque falar é uma arte e falar para o público. Agora, falar diante de uma câmera é muito fácil. Agora, falar para uma plateia, esse é um dos nossos objetivos. Os participantes puderam colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Para alguns, um exercício tranquilo. Para outros, o desafio de vencer o medo de falar em público. Bom, eu observei os demais participando e durante a participação dos demais eu fui começando a relembrar o que o palestrante estava falando durante o início da palestra, sobre as técnicas, a criatividade, a interpretação com o público. Porque o que nós precisamos é isso, é você ter uma afinidade com o público, com as pessoas, para que eles se sintam seguros e saiam satisfeitos também com a sua forma de atuar. Nervosismo, muito nervosismo. E eu tenho essa debilidade de falar em público e eu começo a ficar muito nervosa, eu começo a ficar vermelha, então foi bem difícil encarar o meu medo, mas eu decidi ir, porque é sempre bom medo a gente guardar lá bonitinho e enfrentar, né? O último dia de Publicom abordou um assunto que tem sido motivo de preocupação, a TV em tempos de fake news. O debate contou com a presença da jornalista Adelaide Oliveira da Rede Cultura de Comunicação e foi mediado pelo presidente e pela vice-presidente da Associação dos Profissionais de Imprensa de Altamira, Transamazônica e Xingu. Falar sobre fake news não interessa só quem pensa ou faz comunicação, né? Tem gente que acha que isso é um assunto só para radialista, comunicador, jornalista. Não, isso interessa absolutamente toda a sociedade, porque isso pode interferir numa eleição, isso pode interferir na rotina daquela cidade, você pode, sem perceber, sem imaginar que você está contribuindo, espalhar um boato, uma informação que não foi checada, que não foi apurada, que foi inventada, e prejudicar uma família ou prejudicar até mesmo a reputação de alguém. Então, é super importante que a gente fale sobre isso, né? Em todos os lugares, no nosso grupo de família, que a gente possa falar isso com os nossos filhos, que a gente possa falar no nosso trabalho, independente de você estar ou não numa redação. Quando você é jornalista e você trabalha com fato, com informação, e que você entende a necessidade da apuração, isso fica ainda mais latente. É inconcebível que um jornalista possa publicar uma notícia, não interessa o veículo, sem checar aquela informação, sem apurar, sem ouvir o máximo possível de personagens envolvidos ali naquele fato. Dar notícia, independente de você ser um comunicador oficial ou não, para qualquer cidadão, gente, é ter responsabilidade. Responsabilidade com aquilo que você vai propagar. Porque uma notícia falsa, ela causa um estrago muito grande. Então, não é legal para ninguém e nem para quem está fazendo isso. Qual o interesse de eu passar para alguém uma notícia que não é verídica? Qual é o ganho para isso? Nenhum. Então, em todos os sentidos, inclusive para quem trabalha em comunicação, primeiro, ter caráter, ter responsabilidade e cuidado com a própria imagem. Se eu não quero manchar a minha imagem, eu não vou manchar a imagem de ninguém. Então, checar direitinho na fonte e só publicar aquilo que tem certeza e que possa construir para o bem. Os jornalistas abordaram a realidade do Xingu quanto à produção e divulgação de fake news e falaram das medidas judiciais relacionadas a este tipo de crime. O momento também foi de troca de experiências. Vítimas de fake news compartilharam os impactos sofridos ao terem sua imagem associada a um falso boato. Para os participantes, espaços formativos como este ajudam na conscientização e combate à produção e divulgação de fake news. Eu fui vítima disso. Acordei numa madrugada com o meu celular com mais de mil mensagens dizendo que eu tinha uma doença. E aí, até eu tirar aquilo da rede social, até eu tirar aquilo dos meios de comunicação, duraram três dias, foram três dias de tormentos para a minha vida. E eu ainda sinto medo porque a informação, todo mundo acompanha nas redes sociais, ela vem, ela dá uma esfriada, daqui três, quatro anos, ela aparece novamente. E aí, o meu medo é eu vou ser novamente crucificada, eu vou passar novamente por tudo aquilo. Então, antes de passar qualquer informação, seja jornalista, seja a população civil, ela precisa tomar o cuidado porque além de estar inventando história, ela pode trazer sérias consequências e também estará cometendo crime porque quem inventa é o criminoso e quem compartilha também está cometendo crime e pode responder judicialmente. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, o sábado começa com sol, mas ao decorrer do dia será substituído pelas chuvas. No domingo, o sol não deve aparecer e está esperado o céu encoberto anublado com pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura varia de 23 a 34 graus. Em Rio Branco, capital do Acre, o sábado será com céu encoberto nas primeiras horas e sol entre nuvens com possibilidade de chuva fraca durante a tarde e começo da noite. No domingo, a previsão não será diferente e se mantém firme durante todo o dia. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Em Parintins, no Amazonas, o final de semana será com céu encoberto e chuvas. O sol deve aparecer somente na terça-feira acompanhado por chuvas. A temperatura varia entre 26 e 30 graus. E agora também você acompanha a agenda para este final de semana aqui na Capital Paraense. Para quem ficar em Belém neste sábado, a boa pedida é a performance Rádio. O espetáculo é uma homenagem aos teatros do século XX. A apresentação ocorre no Teatro Valdemar Henrique na Avenida Presidente Vargas. A entrada é franca e começa às 7 da noite. Em alusão ao Dia Internacional do Jazz, neste sábado ocorre no Teatro da Paz o concerto Dia Internacional do Jazz. A programação começa às 8 da noite. A entrada é gratuita. É necessário retirar o ingresso nesta sexta-feira na bilheteria do teatro. Já no domingo, a Fundação Amazônica de Música apresenta o concerto da Orquestra Jovem Vale Música. A programação começa às 6 da tarde na Sala Augusto Meira Filho no Arte do Sirral na Avenida Magalhães Barata. A entrada é gratuita. E no nosso bate-papo de hoje vamos conhecer o trabalho da Companhia de Lama de Teatro que apresenta, neste final de semana, o universo do carimbó por meio do espetáculo infantil Bonecos e Tambores no Sesc Boulevard. Priscila Pineiro conversou com os artistas. E no nosso bate-papo de hoje nós vamos conhecer o trabalho da Companhia Lama de Teatro. E para falar um pouquinho sobre o que eles desenvolvem aqui na cidade em relação à arte e cultura nós vamos conversar com dois membros do grupo. O Michel Amorim e a Carmen Virgolino. Michel, conta para a gente como foi que surgiu esse grupo. Bom, o grupo já existe desde 2003. O grupo surgiu do contato com a Companhia de Minas Gerais que era a Companhia Anta. Então a partir desse contato nós começamos a fazer umas experimentações na linha da performance que consistiam em intervenções urbanas pela cidade. Depois avançamos na pesquisa e chegamos ao teatro de bonecos, passamos pelas técnicas circense. O grupo parou durante um longo período e aí retornou, acho que tem um ano e pouco que o grupo retornou com o espetáculo Bonecos e Tambores. Chegou, chegou o pai da malhada Chegou, chegou É meu boi Alegria pra brincar com a criançada Trazendo toda alegria pra brincar com a criançada Chegou Certo. E em relação a esse teatro que vocês apresentam ele é um pouco musical e aí que entra a parte da Carmen pra dizer como é que se desenvolve a parte da música, da dança, desse espetáculo. Então, eu passei os últimos sete anos estudando com um mestre que chama mestre João Angoleiro que também é de Minas Gerais. Eu estive com ele fazendo esse estudo da técnica corpo menino que é uma técnica de dança afro-brasileira de palco e ao retornar pra cidade eu reencontrei os antigos camaradas da companhia, né? E a gente resolveu colocar essas linguagens em diálogo, né? Oi, Augusto. Ai, meu Deus do céu! Quer me matar de susto, mulher? Ué, mas o que houve, homem? O que aconteceu aqui? Por que você está assim assustado? Meu Deus, olha como eu estou me tremendo todinho. O que foi que aconteceu? Tinha uma mulher com um rabo de peixe. Um rabo de peixe? Isso, tá bem, ele e o moço? Ele apareceu e... Oh, quer saber? Deixa isso pra lá. E vocês estão preparando aí um espetáculo pro próximo final de semana. O que seria? É o espetáculo Bonecos e Tambores que a gente vai apresentar no Sesc Boulevard agora no sábado, dia 28, às 11 horas da manhã. Esse espetáculo conta a história do carimbó. A gente mistura dança, teatro de bonecos, música. É um espetáculo que tem muita música. A gente passa pela história do mestre Verquete, de outros mestres e tenta trazer a musicalidade. Então, são instrumentos do carimbó também. São usados como personagens. Essa é a figura do ator Diego Vates e do Rodrigues que são músicos já na cidade. Eles trazem essa música pra dentro do espetáculo. E essa musicalidade que vocês vão apresentar, como é que vocês pensam nesse roteiro? Como é que vocês chegaram a essa proposta do carimbó em uma apresentação de teatro de bonecos? A gente queria poder estar falando dessa cultura de matriz africana que eu acho que é um outro ponto em comum entre todos os integrantes da companhia. Todos nós, de alguma forma, cada um no caminho que trilhou, manteve essa pesquisa dentro da cultura de matriz africana. Então, a gente resolveu agregar todos esses conhecimentos. por exemplo, na figura do Rodrigo, que é o Tata Cafungueji, que traz esse fundamento da percussão junto com o Diego Vatos. Acho que o Michel também já tinha essa pesquisa com o carimbó mesmo e a partir da construção da dramaturgia do Michel que a gente vai conseguindo entrelaçar todos esses saberes. Bota esse tambor para eu te ouvir o som dele. Só para eu te ouvir o som dele. Nossa! Então fica o convite para quem quiser participar. Nesse sábado é gratuito, Michel? É gratuito. Começa às 11 horas da manhã no Sesc Boulevard, fica ali em frente à Estação das Locas. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Nazaré Notícias. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Até lá! E aí E aí